Esse ataque aconteceu num shopping na zona leste de Sidney. É um espaço, é um centro comercial muito popular, né? E hoje, pleno sábado, vocês imaginam a quantidade de famílias que estavam ali naquele momento. A polícia disse que por volta das três e meia da tarde, pelo horário local, recebeu os primeiros chamados. Quando os policiais entraram no prédio, havia muita gente escondida dentro das lojas, dos banheiros. E com a ajuda das câmeras de segurança, os policiais conseguiram mapear a ação do criminoso, que é um homem de 40 anos. Segundo as primeiras apurações, o homem entrou no shopping. Poucos minutos depois, ele saiu e já retornou em seguida armado com uma faca. Ele foi atacando as pessoas à medida em que andando pelos corredores. E isso causou uma correria pelo shopping. E uma policial, que estava na área, foi chamada para ajudar. Ela entrou no prédio, localizou o criminoso e, durante a abordagem, o cara se virou para ela, levantou a faca, foi aí que a policial disparou e matou o criminoso. Essa policial está sendo chamada de heroína na Austrália, inclusive pelo primeiro-ministro. Se ela não tivesse agido ali, sozinha, esse homem já teria feito mais vítimas. E a gente também viu umas imagens, Isabela. Depois que ela neutraliza o criminoso, ela ainda tenta socorrer as pessoas que estavam ali no chão, feridas. Vamos ouvir agora o depoimento de algumas pessoas que estavam no shopping e viram toda a movimentação. I saw a lot of people running from the food court. I was confused, what's where it goes to the run, is this a prank or something, because there was no security alarms or anything going on. And I decided to say, and after a few minutes, I saw a guy with a knife running and chasing people. And as he walked, just passed beside me, I heard two or three gunshots, and the guy was neutralized. I was hiding in the back room, and I was just hearing gunshots. It's just like the worst thing ever. Like, who does that to people? I thought I was gonna die. Like, I was just, I came out of the gym, I was just like, living my life, and then I thought I was gonna die. Bom, agora há pouco, numa coletiva de imprensa, a polícia disse que ainda está cedo para determinar a motivação do crime, se os alvos do ataque foram premeditados, mas os investigadores já têm como certo que o criminoso agiu sozinho e que não se trata de um ataque terrorista. Eu vou pedir para a gente plugar também algumas imagens. É uma das imagens mais impressionantes que a gente vai mostrar, que a gente conseguiu identificar até agora. Ela foi gravada de um celular, como vocês podem perceber, ela mostra o criminoso subindo uma escada rolante do shopping e um rapaz tenta impedir que ele avance, esse rapaz está usando ali o que parece ser um daqueles postes com fita retrátil de fila de cinema, sabe? Bom, nós temos a confirmação, então, até o momento, que seis pessoas morreram, as vítimas são cinco mulheres e um homem. Uma dessas mulheres, como informei mais cedo, é a mãe de um bebê de nove meses, que também ficou ferido, né? Esse bebê está ferido e está internado.